Todo mundo vai Senta agora vai menina vai, 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 senta agora vai, pararatibu, paratibu, mas vai, mas vai Senta, senta menina não esqueça, mexe com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, gosta como ela faz, depois do meu arrocha tu vai tá querendo mais Senta, 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 sent Vamos aí, vamos em frente Mas ela vai, lá vai, senta agora vai Eu disse vai, ela vai, senta agora vai Pararacimum, Pararacimum Mas vai, ela vai, lá vai E vai, senta agora vai Mas ela vai, lá vai, senta agora vai Pararacimum, Pararacimum Mas vai, mas vai Oh, senta, senta menina não esqueça Descendo essa menina vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois do meu arrocha tu vai tá querendo Mas vai, oh, senta, 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 senta Oh, senta, oh, senta, oh, senta, senta, senta Oh, senta, 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 senta Gostei, vai Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta Puxa o swing pra jola Os caras da Bahia